Aê! É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller! Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e nem PZS. É o DJ Bruno Prado, o mágico dos bichos. O lobo vai comer teu cu. O lobo vai comer, o lobo vai comer teu cu. Chama o teu fogo, malvadão, vai, vai, vai. Chama o teu fogo, malvadão, vai, vai. Chama o teu fogo, malvadão, vai, vai. Chama o teu fogo, malvadão, vai. Chama o teu fogo, malvadão. Chama o teu fogo, malvadão. É o DJ Bruno Prado O mágico dos pinhos DJ, DJ, DJ Miller Solta a botaria O lobo vai comer teu cu O lobo vai comer O lobo vai comer teu cu Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, vai Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, vai O lobo vai comer teu cu Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Palvadão, 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 palvadão Chama o teu fogo malvadão Morvadão, 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 morvadão Chama teu povo, morvadão Chama teu povo, morvadão, 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 morvadão Chama teu povo, morvadão DJ, 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 Mille tá tocando Chegou a ele o bravo, DJ Bruno e empresa S É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos DJ, DJ, DJ Mille Solta a putaria